Muito bom dia a todos, começando o nosso vídeo boletim de hoje, desta manhã de sábado, com belas imagens, já com cara de primavera, um belo dia de sábado com certeza, sem nuvens, dia com temperaturas mais amenas, hoje nós já temos em torno de 23, 24 graus, temperaturas deverão aumentar na parte da tarde, hoje, aqui nós estamos agora com as imagens direto lá do quiosque do Vavazão, nosso parceiro aí com a câmera ao vivo, lá em Capão da Canoa, e agora vamos passar aqui lá para Passo de Torres, nosso amigo Luiz Saraiva lá da RS Resgates também, nós temos lindas imagens por lá, o vento hoje sopra de sul fraco aqui na Costa Gaúcha, perdendo força no decorrer do período, deverá virar para nordeste para amanhã também com intensidade fraca, nós temos temperatura d'água em torno de 17, 18 graus, então já começam as coisas a melhorar, aí a medida em que entramos na primavera aqui no sul do Brasil, o tempo realmente já começa a firmar, mesmo com vento sul, as temperaturas já não são tão baixas, apesar de que a temperatura d'água para a época do ano ainda encontra-se bastante baixa, a temperatura d'água realmente começa a esquentar a partir aí, depois da metade de novembro, ainda como estamos aí, ainda no mês de setembro, então as temperaturas encontram-se baixas, nós indicamos aí o long 3.2. Agora passamos para as imagens lá da nossa câmera exclusiva e também pioneira lá no pier de Atlântida, rolando o evento Hipco Gram Search, hoje estaremos lá fazendo também uma visita pessoalmente lá a esse evento de grande, grande proporção aí que está com os atletas aí, incríveis aí, esse evento incrível que está acontecendo junto ao pier de Atlântida, então vocês podem ter a dimensão aí pela câmera do nosso pier de Atlântida, do evento rolando dentro d'água e também uma visão aí do palanque, já que a gente está fazendo essa cobertura também lá desse evento Hipco Gram Search. lembrando que toda a linha da Hipco aqui no Paradouro Ondas do Sul, com preços imbatíveis, ainda aceitamos a tua roupa de borracha e parcelamos o restante em 12 vezes sem juros. Passando agora para a câmera que fica aqui em cima do pier de Tramandaí, para que vocês possam ter uma noção mais próximo das ondas de dentro d'água aqui, então vocês podem ver hoje ondas de meio metro, corrente de sul de fraca a moderada perdendo força, à medida em que a ondulação se afasta para alto mar, então hoje valendo aquele banhinho no inside com ondas de meio metro, em seguidinha a gente também vai colocar o vídeo boletim que a gente fez hoje cedinho, lá direto da barrinha, para que vocês possam acompanhar também as condições do mar. Agora passando para a câmera que fica em cima do Paradouro Ondas do Sul, a gente vai dar também uma viradinha aí para o lado da Malvina, para que vocês possam ter uma ideia de toda a dimensão das ondas aí, desde o meio da praia, no backdoor e também na Malvina. Agora uma imagem mais ampla aí, dá para ter uma ideia que tem uma correntezinha de sul, mas nada que prejudique o surf hoje, hoje dá para entrar e tem um canalzinho funcionando, ondinha com meio metrão, aquela ondinha mais tubular, mais cavada no inside, valendo o surf com certeza, valendo o bate e volta, hoje um belo dia de sol aqui na Costa Gaúcha, então aquele dia também de praia, dá para trazer a família para a praia com certeza, valendo aquele bate e volta, sem dúvida nenhuma, hoje o vento deverá permanecer aí no quadrante sul, sudoeste e perdendo força no decorrer do dia, pois amanhã no domingo nós teremos o vento nordeste bem fraquinho também, valendo o banho também aí, nada de especial né galera, nós temos nenhum swell significativo para as próximas horas, então as ondas, elas permanecerão aí em torno, nessa faixa de meio metro, de no máximo meio metrão, nenhum swell significativo, ondas pequenas, mas dá para entrar caminhando, dá para entrar caminhando pelo canto da plataforma, dá para entrar pelo meio da praia, até para aqueles que gostam de dar o banho mais isolados aí, longe do crowd, então para quem está começando a surfar, para quem está voltando a surfar, é uma boa dica aí, já para pegar aquele hipzinho para o verão, para quem quer arriscar um outsidezinho, está demorado hoje, então rola um outsidezinho, mas bem demoradinho, aí de no máximo meio metrão, com a correntezinha de sul, ainda hoje, aquele resquíciozinho, daquela ondulação que a gente viu nos gráficos, confirmando as previsões passadas pelo site Ondas do Sul, desde a semana passada, para quem está vendo pelo YouTube, marca o sininho de notificação, te inscreve em nosso canal aí, deixa o teu comentário, é muito importante para a gente, viu, deixa o teu likezinho, aí quem quiser colaborar também, pode clicar no coraçãozinho aí, que tem um símbolozinho do coração, bem ao lado aí, no rodapé do vídeo, é muito importante para a gente, é que a gente faz esse boletim aí, 100% free para vocês, há 20 anos, acesse o site ondasdossul.com.br, compartilhe o nosso vídeo, e também curta aí, e siga os nossos apoiadores, que já vão colar aí, logo em seguidinha, após o final do nosso vídeo. Agradecendo os nossos apoiadores, Tennessee Melhor Hambúrguer do Litoral, segue aí o meu Instagram, e o Instagram do arrobaondasdossul, para vocês verem todo o cardápio aí do Tennessee, dos hambúrgueres Tennessee, levanta gaúchos assados aí na Fernandes Blas, para quem não quiser, não tiver afim de fazer aquele churrasco no final de semana, pega pronto lá, o melhor assado do litoral, levanta gaúchos, casa de carnes, a melhor casa de carnes, pede a tua tele-entrega, galera, não precisa ficar na fila, recebe em casa aí, com melhor carne do litoral. Relógios Mormai, toda a linha aqui no Paradouro Ondas do Sul, a partir de R$199,00. Kaiser seguro, seguro patrimonial, seguro para o teu veículo, e ainda mais, ainda seguro para a tua surf trip, direto com o meu amigo Eduardo Kaiser. EB Surfboards, o Shaper aí desde 1976, a prancha que a gente usa aqui, e toda a linha aqui no Paradouro Ondas do Sul. Bilabong Brasil, marca multinacional, a gente aqui no Paradouro Ondas do Sul, tem o desafio aí, menor preço do Brasil, cobrimos qualquer oferta no Long Grafiano 3.2. Web Sul Telecom, a internet que a gente usa aqui no litoral, e a internet das câmeras ao vivo.